Música Os próximos chamam-se Acoustic Truth. São um dueto de música contemporânea formado por Ryan e Sarah Knott, que estão juntos desde o ano de 2011. Este dueto quer, através das suas vozes distintas e através do seu talento natural para compor música, dar inspiração e esperança a todas as pessoas através das suas canções. Por isso, com vocês, temos então Acoustic Truth com a música Time. Acoustic Truth 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 Acoustic Truth